Salve membros VIP do canal RN03! Como é que vocês estão, beleza? Bom, conforme combinado, vou gravar alguns vídeos exclusivos aí pra vocês que são membros do canal. Vocês que estão acompanhando o dia a dia do canal viram que a gente tá começando a fazer algumas modificações tanto na CRF250F quanto na Tornado, as mais pesadas na Tornado e as mais leves na CRF250F. Então eu tô aproveitando essas modificações que eu tô fazendo pra trazer à tona de volta o assunto preparação. Muita gente me pergunta em relação à preparação o que eu acho, se vale a pena, se não vale a pena. E é sempre complicado falar sobre isso, principalmente quando a gente atinge um público muito grande que começa a dividir opiniões, começa a dar aquela tretinha do que vale a pena, do que não vale a pena. Enfim, como vocês são amigos mais íntimos aqui, a gente tá mais direto, hoje eu vou falar pra você o que eu penso em relação a isso e as experiências que eu tive com moto preparada. Primeiro de tudo, vamos falar da CRF250F. Qual é a ideia dessa moto aqui no canal? Acelerar na pista, brincar numa trilha, num Velocross, ter aquela moto pronta todo final de semana pra colocar gasolina, sair e acelerar. Então nessa moto, vou fazer uma preparação absurdamente pesada? Não. E não indico que você faça também. A não ser que você vai participar de provas muito competitivas e assim, você já tá com a sua pilotagem muito evoluída mesmo, a ponto da moto não dar conta mais de você. Tipo assim, você já tá usando tudo, tudo, tudo da moto e tá fazendo diferença ali um fôlego extra no motor. Aí sim, você tem que pensar numa preparação, mas também se lembrar do seguinte, que a moto pode dar muito mais manutenção, muito mais quebra. Então, essa é a primeira coisa que tem que pensar quando você vai mexer com esse tipo de preparação. Então, pra CRF250F, qual foi a opção que eu fiz? Eu vou fazer, aliás, eu já fiz a troca do escapamento. Então, o escapamento a gente já instalou o Foco Racing aqui, o modelo F2, o All Black. Gostei muito do escapamento, gravei um vídeo completo aí pra vocês. Filtro de ar, eu tinha feito o teste no dinamômetro, o ganho com o filtro Twin Air nessa moto aqui é de 0,025 cavalos com o filtro ou com o filtro original. Então, não é uma coisa pra se preocupar tanto, tá? Não tem tanto ganho de performance, então não vou fazer, vai ser escapamento e só, basicamente. Tem algumas outras coisas que dá pra ser melhorado. Por exemplo, vou trocar a corrente, porque a corrente original tem retentor, segura muito. Então, você perde aí na relação, na transferência de potência do motor pra roda. Então, vou colocar uma corrente sem retentor pra moto trabalhar mais livre. Modifiquei um guidão pra acertar posicionamento na moto e é isso. Então, essa moto aqui vai ficar pronta dessa maneira. Se essa é a sua ideia de rolê, um rolê mais suave, essa é a preparação perfeita pra você. É o conservador do conservador. Pra Tornado, o que eu vou fazer na Tornado? Tornado, tá sendo feito um motor 293 cilindradas, colocando um comando de válvula bravo e alguns outros ajustes que tá na mão do preparador pra fazer isso. Um cara especialista nisso. Então, não adianta comprar kitzinho pronto na internet, colocar na sua moto e achar que você vai ter resultado. Sempre consulte um preparador decente, um cara que trabalha bem. E o cara que trabalha bem nem sempre vai ser tão barato. Então, tenha em mente o seguinte. Quando você for preparar uma moto, se prepara que você vai gastar uma grana. Então, não vai ser um processo barato. Pensa se vale a pena, se é realmente isso que você quer e se realmente é isso que você precisa. Porque muitas vezes, investir na sua pilotagem vale muito mais a pena do que gastar dinheiro com preparação. Então, esses são os dois projetos que estão em andamento agora, falando em preparação. Então, como a Tornado é uma moto que eu quero colocar lá no track day, ela precisa ter um pouco mais de velocidade final no fim da reta, ela precisa ter mais retomada, ela precisa ter tudo. Até porque eu quero colocar essa moto para acelerar na pista e tem motos muito maiores lá, eu preciso cair em uma faixa de tempo de volta, por exemplo, lá na Capuava, que eu peguei como referência, para poder andar legal, ser competitivo, disputar com algumas motos lá. Então, eu já tenho um target disso e sei que sem esse fôlego extra, ela não vai ter velocidade de reta, principalmente, que é onde eu estava perdendo mais tempo. Então, precisava de uma preparaçãozinha, mesmo que leve, precisava. E agora eu vou contar para você o seguinte, como é que foi a minha moto mais preparadona, aquela que eu gastei grana, que foi a 230, que eu fui campeão no motocross. Aí sim, eu estava numa pegada de competição, preparo físico estava 100%, tinha acabado de fazer curso de motocross, alguns cursos de pilotagem, curso, inclusive, da gringa tinha feito. Cara, estava lotado de informação, treinando muito, com as técnicas bem legais, bem em dia. E aí, o que aconteceu? A moto estava no limite do limite, porque eu andava numa categoria contra motos importadas. Então, eu precisava de um motor bem mais bravo. E o mesmo preparador que está montando a Tornado foi quem fez esse motor. Aí sim, a gente gastava com pistão, gastava com cabeçote, levava em cara especializado para fazer. E na época, vamos falar dinheiro de hoje, gastaria aí para fazer aquele trampo que eu fiz na minha 230, acho que uns 5 mil reais, só parte de motor para montar um motorzão nervoso para falar, agora eu estou pronto para a competição. E qual é o maior erro que eu vejo a galera cometendo, e espero que você não cometa esse erro, é montar um motor preparado desse e ter o mesmo cuidado de um motor original. Se você fizer isso, com certeza você vai ter problemas sérios, porque um motor super preparado precisa de muito mais manutenção, troca de óleo mais frequente. Se você é um cara que anda muito na trilha, trilha travada, motor muito preparado, pode superaquecer, diminuir a vida útil. Tem muitos cuidados que precisam ser tomados. Então, se você não está preparado fisicamente e financeiramente, eu não aconselho que você prepare sua moto. A não ser que você está num ritmo de competição, está entrando para competir em alguma coisa, e está sentindo que, cara, é lá na reta, quando eu estou disputando no fim da reta, o cara que eu estou disputando, a moto dele está andando um pouquinho mais, e é por isso que eu não estou pegando ele. Nas curvas eu até aproximo dele, mas na reta o cara abre. Aí você vê que é o quê? Você está melhor que o cara em curva, mas o cara está levando vantagem em reta, por exemplo. Então, esse é o ponto que você tem que pensar numa preparação. Nunca esqueça, você tem que estar com o seu peso em dia, porque peso e potência é uma coisa que influencia diretamente na sua moto. Preparo físico em dia, técnica em dia, enfim. Pensa primeiro em você, na sua preparação, para depois pensar na preparação da moto. Basicamente, é isso. Essa é um pouco da história que eu tive com motos preparadas. As outras motos minhas nunca foram muito preparadas. Eu tive importada, que não necessita de importação, de preparação, porque a moto é muito brava, já a original. E as nacionais foram essas as experiências que eu tive. Eu espero que eu tenha ajudado você. Você que é membro do canal, você tem acesso exclusivo. Eu verifico aqui todos os comentários de vocês. Então, coloque a sua dúvida ou a sua experiência em relação a esse assunto aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder. Mais uma vez, muito obrigado por você ser membro. Muito obrigado por participar desses assuntos aqui. E eu espero trazer muitos outros vídeos para a gente conversar aqui, para a gente dividir experiências. Inclusive, se tiver algum assunto do seu interesse, também coloca nos comentários. Vai ser um prazer anotar e trazer para vocês. Tamo junto, membros! Acelera! Acelera! Música Vamos lá.